Para nós é sempre uma alegria, um prazer poder estar aqui na nossa querida cidade de Alto Gás, aqui recepcionada pelo nosso prefeito Claudinei, pela nossa vice-angelita, vereador Fabinho, demais vereadores, pelas lideranças políticas. E participar aqui da volta desse evento maravilhoso que é a Festa de Pião. Festa essa que ficamos praticamente três anos sem tê-la. E hoje aqui um grande evento, uma grande festa, grande show aí com a Taída e Alexandre e a população, as famílias aqui participando. E eu tenho orgulho de ser parceiro desse município, poder sempre estar retribuindo o carinho recebido e a confiança dessa população com o nosso trabalho. Então aqui é uma cidade que eu fui prefeito três vezes em Tiqueira e aqui sempre tivemos município com irmão. E isso é uma alegria poder trabalhar por essa população maravilhosa. Bom, Neninho, dentro do panorama político, tudo está correndo como se esperava? Sem dúvida, nós fizemos um trabalho de quatro anos e hoje estamos aí novamente como pré-candidato. A partir de segunda-feira estará efetivado o nosso registro. E aí vamos fazer o nosso trabalho. É visitar a população, levando o nosso compromisso de continuidade de trabalho e buscar os votos de confiança de quem quer. A política do bem, a política que muda para melhorar a vida das pessoas. E é isso que nos motiva, é isso que nos dá força de continuar lá no parlamento, trabalhando junto com o governo, como o governador Mauro Mendes, que vem fazendo a total diferença na vida das pessoas em nosso estado. Estado esse que eu tenho dito em todos os momentos. O que eu vejo hoje acontecer, eu imaginava que há 20, 30 anos. É isso que nos orgulha e dá força de ser parceiro, de estar junto com o governo, fazendo com que a vida das pessoas cada dia seja melhor aqui no nosso querido estado de Mato Grosso. Bem, na verdade a gente sabe que houve alguns rachos nos partidos, mas o seu partido ficou liberado para a eleição de Senado e governo, como é que ficou? Sem dúvida, o nosso partido liberou nacionalmente, eu particularmente sou Bolsonaro. Mas não vou polemizar, cada um tem o direito de escolher o seu representante. E governador, eu também apoio a continuidade do nosso governo Mauro Mendes. E aí nós temos aí uma chapa, a Senado, que eu apoio o senador Neri Guelles. E aí os federais, dependem da região, os nossos prefeitos também têm as pessoas que ajudam. E eu quero poder contribuir para que possamos eleger os melhores para continuar trabalhando pela nossa população. E a população é muito grata pelo seu trabalho e dedicação desse espírito municipalista que você tem. Sem dúvida. Eu faço um trabalho, até porque eu fui prefeito três vezes, sei a importância de chegar ao benefício lá na ponta. É aqui na cidade, é aqui no interior que o cidadão mora, tem sua família, é aqui que ele precisa da segurança, da saúde, do social, da infraestrutura. Enfim, é aqui que nós precisamos ter os olhos voltados para esse povo, que paga seus impostos, que ajuda a fazer desse estado, desse gigante que é. Então, eu tenho base hoje, ajudo mais de 80 municípios com ações concretas. E esse é o nosso trabalho, senão não teria motivo nenhum para nós continuarmos lá na Assembleia.